E aí, galerinha, beleza? Anoel aqui, pessoal. Eu tô passando no começo desse vídeo rapidinho, só pra pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque vai me ajudar bastante, beleza, pessoal? Eu espero mesmo que vocês curtam esse vídeo e deixem aí um comentário falando qual é o próximo tema que você quer, beleza? Então, é isso aí, e curtam... Nossa, a aula de hoje foi muito cansativa, ainda bem que eu já tô chegando em casa pra eu poder, sei lá, comer. E, cara, essa vigência nova aqui é meio estranha. Esse pessoal que mora aqui, ó, não tem porta nas casas. Esse pessoal é meio doido e as casas aqui, ó, é tudo igual. Por que meu pai comprou uma casa igual pra mim? Eu não queria uma casa igual, não. Mas, beleza, pera. Essa aqui é minha casa. Deixa eu ver, deixa eu falar com meu pai. Oi, pai, tudo bom? E aí, filhão? Como foi a escola, hein? Nossa, pai, hoje foi muito legal. Sabe o que a gente fez hoje? Foi, tipo, muito massa, porque o professor ensinou a gente a atirar, e aí a gente atirou assim, pá, 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 e deu tiro no outro de garrafa e estourou tudo. Foi muito massa. Assim que é bom, filho. Eu tô gostando de ver. Ah, então, filho, tem um negócio pra te falar. Eu não fiz o almoço hoje, acho que você vai ter que comprar uma soma na barra do seu Zé. Ah, não, pai, de novo. E como é que eu vou comer assim que eu tenho comida pra mim? Ah, foi mal, filho. Foi dessa vez. Vai ter que comer lá. Fazer o quê? Ah, tá bom. Então me dá o dinheiro aí, né? Então... É que eu gastei o dinheiro que a gente roubou, sabe? A gente roubou milhões do Batman ontem. Como você perdeu o dinheiro todo? É, eu gastei com o carro. Vou fazer o quê, filho? Nossa, pai, você já tem um montão de Ferrari. Meu Deus, hein? Pra que tudo isso? Agora tem dinheiro pra uma maçã. Caraca. Ah, tem que adicionar mais outra coleção, né? Tá bom. Eu vou lá comprar fiado, então. Tchau. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. Toda vez é a mesma coisa. Eu tenho que ir lá na Avenida do Seu Zé comprar coisa fiado, porque meu pai não tem coragem de arrumar as comidas pra mim. Meu Deus. Tá, eu já tô vendo o seu Zé ali na frente. Ele tá com aquela mesma cara dele de shape, ó. O cara todo, sei lá, gordo. Eu tenho medo do seu Zé. Cadê o seu Zé? Deixa eu... Eita, tem alguém diferente ali. Tá, pera. É... É uma menina, é uma menina. E aí, Seu Zé? E aí? Oi, moça. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Quem é você? O que você tá fazendo aqui na barraca do Seu Zé? É... Eu sou a Alerquina. E eu tô comprando maçã. Ah, que legal. Meu pai também me mandou vir comprar maçã. Que legal. Você é nova aqui? Nunca te vi por aqui? É, eu sou nova. Eu acabei de me mudar. Hum... Ô, Seu Zé, quem você tava falando com ela ali? Seu Zé, fala comigo, Seu Zé. Por favor, Seu Zé, responde. Ele é muito de falar, né? Você já percebeu, né? É. Mas por que você se mudou pra cá? Você veio de onde? Ah, eu vim de uma cidade lá. Eu mudei pra cá. Eu acho que é por causa do novo emprego da minha mãe. Ah, quem é sua mãe? A Alerquina. Como assim? Ah, igual eu. Meu pai é coringa. Eu sou coringa também. Né, Seu Zé? Peraí. Seu pai é o coringa. É, você não tá reconhecendo? Eu sou o coringa. Olha a minha roupa. Tá vendo? Caraca. Por quê? Você conhece o coringa? Ué, conheço. Ah, lógico. O maior vilão de todos você tem que conhecer, né? O melhor, mais bonito e mais forte. É, eu conheço ele sim. Ah, que legal. Aí você já conhece alguém daqui? Você já fez amigo no avianço e tal? Não. Nossa, que chato, hein? Ó, Seu Zé é meu amigo aqui, ó. O único amigo que eu tenho. O resto eu matei. Tudinho. É, eu não quero saber. Então, né? Você mata seus amigos? Eu não vou matar você, não. Você é menina. Você é bonita. Eu não vou te matar, não. Obrigada. De nada. Viu, Seu Zé? O Seu Zé foi o único amigo daqui que eu ainda não matei. Você vai ser a segunda. Viu que legal? Eu espero que tenha um terceiro, né? Se não, vou ter que matar até meu pai, sei lá. Tá, mas, enfim, você mora muito longe daqui? Não. Tá, você já comprou o que você tinha que comprar? Comprei. Você quer ir lá em casa? Não, pera, Coringa. Você tá sendo muito precipitado. Fala com ela direito. Você tem que conhecê-la. Tá. O que você gostava de fazer lá na sua outra cidade, sei lá? Ah, brincar. Matar algumas pessoas, né? Hã? Você também gostava de matar? Matar é muito legal. É. Você tem uma arma pra eu te mostrar, tanto que eu sei atirar bem? Olha. Me empresta. Me empresta a arma pra eu ver. Tá. Tá, deixa eu já ir aqui. Tá, ó. Vou te mostrar como é que eu sinto. Vou testar naquele vídeo ali, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá. Pá. 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 Caraca, hein? Você é bom mesmo, hein? Eu sou bom. Eu treinei com meu pai há muito tempo. Ó, toma aqui. Chama de volta. Eu tenho medo de machucar alguém com isso aí. Já matei muita gente aqui. Eu nunca mais. Tá. Vamos fazer assim. Deixa eu me brinhar se você for lá em casa comigo, brincar. Não. Ah, então vamos lá comigo? Vamos. É mais legal, né? Vem cá. Vou te apresentar meu pai. Você vai gostar muito dele. Tá? Vamos lá. Eu só não sei se ele vai deixar você entrar. Mas a gente entra escondido dele, vem. Tá. Não é muito longe daqui, não. É bem aqui, pertinho, ó. Por isso que eu sempre como ele na Avenida do Seu Jé, porque ele é amigo do meu pai e aí é amigo meu. Aí ele faz fiado pra gente. Eita! Eu esqueci de comprar. Tá, mas não tem problema não. Vamos. Eu fui lá pra comprar o negócio e acabei esquecendo. Tá, vamos lá. A minha casa é bem aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá, vamos entrar, ó. Limpa os pés antes de entrar, viu? Ó, bem-vindo. Tá bom. Lá, doce lá. Que casa bonita. Você gostou? Gostei. É grande, né? É. Não tem cama, não. Aí a gente dorme aqui assim mesmo, assim, ó. Entendeu? Porque aqui não tem quarto. Aí a gente fica assim deitado, ó. O tempo todo. Quando é pra dormir, a gente dorme no sofá. Eu e meu pai. Tipo, a gente tem que dividir. Não, mas deixa eu te mostrar. Esse aqui é o meu pai. Pai. Esse aqui é a Arlequinha. Ele é um homem de poucas palavras. Não liga pra ele não, tá? Vem cá. Ó, aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Minha casa é muito grande, ó. Tá vendo aqui, ó? Vem cá, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui foi por onde a gente entrou, ó. Ó. Aí, aqui você dá de cara pra... Cozinha. E aí, depois você caminha um pouco, você chega na... Sala. É, aí acabou a casa. Caraca. Grande, né? Mas ela é grande, né? É, grandona, enorme. Não tem casa maior que essa aqui, não. Dia desse eu fui na Batcaverna e ela era pequenininha, sabia? Sério? Você foi na Batcaverna? É, eu tive que matar o Batman, né? Caraca. Nossa, eu acabei até pegando minha mochila da escola. Você está estudando em qual escola? Você está estudando naquela linha da esquina? Sim. Você já se matriculou? É, eu me matriculei ontem. Não, eu achei que legal. Tá bom. Você, vamos brincar um pouquinho aqui comigo? Vamos. Senta aí, vamos brincar. Na verdade... Ah, eu não sei se eu quero brincar. Porque brincar é chato, né? Você não acha que brincar é chato? É, é chato. Mas você não faz mais nada aqui, não? Diferente. Eu já falei que eu mato pessoa? Que eu matei todo mundo? Tá, isso aí pra mim não é diferente. Nossa. Ah, não. Então, não. Eu só durmo de diferente. Ah, também não é diferente. Tá bom. É, então eu não faço nada. É, você não tem namorada, não? Não. Nossa. Ela perguntou se eu tenho namorado. Não, não tenho. Ah, tá. É uma pena, né? Eu não tenho namorado porque eu queria ter uma namorada, né? Todo mundo tem uma namorada na minha escola, menos eu. É uma pena. E você, tem namorado? Não. Nossa, que coincidência, hein? É muita coincidência. Por que que você me beijou? Nossa. Desculpa. Eu não devia ter feito isso. Não, não tem problema, não. Não, não tem problema, não. Olha aqui, olha aqui. Não precisa ir embora, não. Não tem problema, não. Fica, vai. Eu ainda nem te apresentei a minha casa direito. Não, é. É melhor eu ir embora. Não, não é, não. Fica aí um pouco. Não, não, não. É, Coringa, depois a gente se fala, tá? É melhor eu ir embora. Não, não. Olha aqui, né? Tá bom, tchau. Tchau. Oh, meu Deus. Primeira vez que eu encontro a menina, o que que eu faço? Eu reclamo porque ela me beijou. Nossa, Coringa, você também é muito burro, né? Eu reclamo porque ela me beijou.